Que levou você e te trouxe até aqui Nunca foi fácil, mas você conseguiu A capoeira, ela expandiu Maré me leva ao mundo sorriu Maré que leva a você Maré que leva a você Maré que leva a você Vai lá e mostra a sua força Que veio de lá de algum tempo atrás Que faz lembrar que você não tinha nada Mas a maré bota tudo no lugar Maré que leva a você 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 Ei, foi maré que me leva Os fundamentos é uma capoeira Fazer de tudo e mostrar o seu valor Maré me leva, tem garra e força Com humildade nós vai chegar lá Maré que leva você Ei, foi maré que me leva Maré que leva você Ei, foi maré que me leva Maré que leva você Ei, foi maré que me leva Maré que me leva você Ei, foi maré que me leva Maré que leva você Maré que me leva Maré que leva você Maré que me leva Maré que leva você Maré que me leva Legenda Adriana Zanotto